Após o primeiro turno das eleições, os eleitores ficaram com algumas dúvidas para a votação do dia 30 no segundo turno das eleições. A principal delas é, não votei no primeiro turno, posso votar no segundo? Sim, o eleitor que não compareceu no primeiro turno, não tem impedimento nenhum que ele vá votar no segundo turno. Na verdade, ele deve comparecer sim para votar nesse segundo turno, que vai ser no dia 30 de outubro. E se você não foi votar nas eleições municipais de 2020 e nem no segundo turno, o chefe do cartório eleitoral responde se você vai ou não poder votar. Apenas os eleitores que estão com o título cancelado, que não fizeram a revisão do eleitorado, que foi em 2017, apenas esses não vão conseguir votar. Já aqueles eleitores que eventualmente faltaram na eleição de 2020, em razão da pandemia, aquela eleição não gerou nenhuma ausência. Tem uma resolução do TSE que suspendeu os efeitos, ela não gerou nem multa momentaneamente. Então, aquele que faltou em 2020 e o primeiro turno, não tem impedimento nenhum, e o eleitor idoso também não. Só se ele não fez a revisão da biometria em 2017 e está com o título cancelado. Aí ele não vai conseguir votar. Aquele jovem que não fez o título e faz o título agora, ele pode votar já nesse segundo turno ou não? Infelizmente, o cadastro, nos anos eleitorais, o cadastro se encerra antes. Esse ano o cadastro foi como último dia, 4 de maio. Depois ele se fecha, que é para gerar os arquivos que vão para as urnas, os cadernos de votação. Então, aqueles que não conseguiram tirar seu título ou regularizar a situação até dia 4 de maio deste ano, não conseguirão fazer nenhuma operação agora, porque o cadastro só reabrirá a partir de 8 do 11. Então, após o segundo turno. Então, quem não tirou o título e não está com o título regular, não conseguirá votar nesse segundo turno. A pessoa que não, o eleitor que não vai votar nessa eleição, como é que ele faz a justificativa agora? A justificativa pode ser feita por várias maneiras. A maneira mais fácil e mais cômoda para o eleitor é ele baixar no seu celular o e-título, que daí com apenas um clique ele consegue justificar. O e-título é integrado com o GPS, então ele reconhece. Mas para que ele faça a justificativa, ele não pode estar no seu domicílio eleitoral de origem. Por exemplo, o eleitor de Rolândia, para justificar, ele tem que estar em outra localidade. Tem que estar em Londrina, Cambé. Se ele estiver aqui em Rolândia, ele precisa ir votar. Ele não consegue justificar daí, certo? Outra maneira de se fazer a justificativa também é para os eleitores que estão no território nacional, tem 60 dias após a eleição. Se não quiser fazer no domingo, certo? Ele pode ter um sistema chamado, que fica na página do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, chama-se sistema justifica. Ele entra lá, preenche um formulário eletrônico, anexa o comprovante dessa alegação que ele afirma em razão de não ter ido votar. Isso vem para o cartório, o cartório analisa, podendo deferir ou indeferir o pedido. Ou ainda, há a possibilidade de presencialmente, no domingo da eleição, o eleitor se dirigir até um local de votação e preencher o formulário lá, e subir até uma ação eleitoral, para que o mesário digite seu título na urna e faça a justificativa. Então, nós temos três maneiras. E-título, sistema justifica, que fica na página da internet do tribunal, ou ainda presencialmente no local de votação. Lembro também que o eleitor poderá também vir até o cartório para fazer a justificativa. Para aquele eleitor que vai votar agora, no dia 30 de outubro, o que ele deve levar nessa votação? O eleitor, ele não pode esquecer que ele tem que levar consigo um documento oficial com foto. É de suma importância. Porque sem documento oficial com foto, não poderá ser habilitado para votar. É importante, se ele achar também, levar o título de eleitor. Lembrando que o título de eleitor é dispensável. Mas o que acontece é o que? No título de eleitor, consta qual é a sessão eleitoral dele. Para que ele não se perca, quando chegar no colégio sábado, exatamente qual é a sua sessão eleitoral. Lembro ainda, se o eleitor fez a biometria, se ele baixar o e-título, é um documento digital da justiça eleitoral completo. É um documento oficial com foto e ainda consta a sessão eleitoral. Lembro que aqui no Paraná, teremos apenas o segundo turno para a eleição presidencial. Então, será apenas um voto e o candidato é identificado por dois números.